Como construir o seu raciocínio de um jeito pra você encantar o público? De uma forma você persuadir o público? De uma forma você deixar o público louco pra saber do seu serviço, pra saber do seu trabalho, pra saber como é que você funciona aí no seu dia a dia, com a sua empresa, com a prestação do serviço que você tem? Como é que você organiza o seu conteúdo? Eu recebi várias perguntas sobre isso, como é que você organiza o seu raciocínio e eu vou falar pra você. Você vai fazer uma palestra contando a sua história. Como é que você organiza o seu raciocínio? Você constrói o seu raciocínio de um jeito, a sua história virá a história do público. Você constrói o seu raciocínio de um jeito, a sua história virá a história do público. Vou te dar um exemplo. Quando eu tinha nove anos, eu me mudei de uma cidade do interior chamada Santo Inácio pra Londrina. E assim, Santo Inácio, sei lá, três, quatro mil habitantes, Londrina gigantesco, né? Só no bairro que eu morava tinha muito mais gente do que isso. E eu me senti extremamente insegura, eu me senti extremamente tímida e envergonhada no primeiro dia de aula. Não só no primeiro dia de aula, mas no prédio que eu morava. Até porque, antes dessa mudança, eu nunca tinha visto nenhum prédio, nenhum edifício na minha vida. E eu não sei se você já passou por algumas mudanças na sua vida, quando você era criança ou hoje, e que essa mudança trouxe pra você o sentimento de insegurança. Pausa. Acabei de usar a técnica. Eu estava falando da minha história e, de repente, a minha história deixa de ser minha e passa a ser sua. E você fala, puxa vida, sim, teve momentos da minha vida que eu passei por uma situação como essa. Então, organize o seu raciocínio, se for contar a história, de uma forma que a sua história vire a história do público. Se você for fazer isso num vídeo, você também pode organizar o seu raciocínio de um jeito que o público construa junto essa apresentação com você.